Pacto das Kardashians. Elas fizeram pacto? Pacto com quem? Com o Demo? Que história? Que teoria da conspiração é essa? Vem que a gente explica. As Kardashians estão sempre na boca do povo, não tem jeito. Uma polêmica ali, uma cava de revista lá, Kanye West postando umas coisas bizarras no Twitter, enfim. A verdade é que esse clã não para de render e hoje eu vou contar pra vocês uma das teorias mais bizarras que ganhou força na internet e ganhou, na verdade, muita força na internet. O grande lance aqui se chama Kardashian Curse, ou seja, a tradução literal do português seria a maldição das Kardashians. De acordo com essa teoria da conspiração, a vovó das meninas, mãe de Kris Jenner, Mary Doe Campbell, Bel, gostaram do meu sotaque? Pois é. Teria feito um pacto pra que todas as mulheres da família se tornassem milionárias e famosas. Porém, o ônus do pacto seria o seguinte, todo e qualquer homem que se envolver com uma delas vai ficar maldiçoado. Tá bom pra vocês essa bruxaria? Eu sei, pode parecer um absurdo, mas se a gente fizer um levantamento aqui dos fatos, Eu, você, você e eu? Até que faz sentido. Vamos aos exemplos. Lamar Odom, ex-jogador de basquete que foi casado com Khloe Kardashian de 2009 a 2013. O ex-atleta se envolveu com casos de prostituição, drogas, girou o mundo, ele ficou preso aí numa casa da luz vermelha. Eles se separaram em julho de 2015, mas foi um away. Chris Humphries, jogador da NBA, se casou com a Kim Kardashian e 72 horas depois eles se separaram. Vai vendo. Kanye West, recentemente o rapper fez uns tweets esquisitíssimos envolvendo a família da esposa. De acordo com as postagens, a Chris e a Kim estavam ignorando ele e ele pedia pra que elas retornassem às ligações. Além disso, ele afirmou que a Kim queria interná-lo e comparou a situação toda com o filme Corra, do Jordan Peele, que tem um apelo de racismo, enfim. Pra completar, ele começou a falar que a Kim tinha traído ele há dois anos atrás e por fim ele ainda tweetou, dizendo que a esposa, que no caso é a Kim Kardashian, tinha traído ele dois anos atrás. Uma doiteira. A Kim resolveu abrir o jogo, porque, né, deu o que falar nas redes sociais, e disse que o Kanye tem transtorno bipolar e que essas mensagens faziam parte dos surtos que ele tem derivado do diagnóstico psicológico. Bora lá. Scott D.C., que tem três filhos com o Kourtney Kardashian, viveu durante muitos e muitos anos num relacionamento ioiô com a mais velha das irmãs, mas eles finalmente conseguiram se separar. Parece que ele quebrou a maldição. Quem acompanhou o reality sabe muito bem que o Scott era, assim, baladeiro, muita bebida, muita festa, mulherada, então, assim, era um rolê esquisito. Kendall Jenner não vai ficar de fora, não. Ela não fica de fora da maldição. Por quê? Porque depois de dois anos namorando o Tyga, o rapper não aguentou o tranco e a pressão de namorar uma Kardashian e os dois colocaram o ponto final numa relação, ou seja, o cara se mandou e falou, o quê? Não, não quero. Gente, sem falar aqui na história envolvendo o Tristan Thompson, pai da filha da Khloe Kardashian, que traiu a Khloe com a ex-melhor amiga da Kylie Jenner. Ou seja, traiu ela com a ex-melhor amiga da irmã. Um caos. Se isso não é maldição pros boyzinhos, eu não sei o que que é. Tem várias teorias da conspiração envolvendo as Kardashians, mas, assim, de fato, todo boy que chega, rapidinho vai embora, ou dá alguma zikzira, ou dá algum shabu. O negócio é estranho, mas vovó Mary conseguiu deixar todo mundo rico e milionário. Isso a gente não pode negar. O que vocês acham? Vocês acham doideira ou vocês acham que é possível? Afinal, ela conseguiu emplacar todo mundo, né? Não tem nenhuma ali preocupada com os boletos no final do mês. Tipo eu. Tipo a gente, né? E com essa dúvida aqui, porque eu vou ter que pagar um boletinho, eu me despeço e a gente se vê no próximo vídeo. Nós da TV Fuxico temos vídeos novos todos os dias. Seguimos em isolamento voluntário e nos vemos no próximo. Tchau. 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 Tchau.